Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina prioridade nos testes da Covid-19 em profissionais considerados essenciais, como por exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, policiais federais, brigadistas, profissionais de limpeza, farmacêuticos e guardas municipais. A norma determina ainda que o poder público e os empregadores forneçam de graça equipamentos de proteção individual. E o Brasil continua sendo o país com o maior número de recuperados da Covid-19 no mundo. Por aqui, são mais de um milhão de pessoas curadas da doença. O número de óbitos também se estabilizou. O Brasil ultrapassou a marca de um milhão de recuperados da Covid-19. É o país com o maior número de curados no mundo. Alessandro, de 23 anos, está aliviado. Passou pelo vírus com sintomas leves. Passou tudo bem, ocorreu tudo bem, né? E foi tudo bem tranquilo, graças a Deus. Foi bem leve os sintomas. E o cenário da doença no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, ainda é de crescimento do número de novos casos, mas de estabilização do de óbitos por semana epidemiológica. Temos pequenas variações para baixo, para menor ou para maior, mas a curva tenta se manter em o que nós chamamos de um platôr do número de óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o novo coronavírus já chegou a 96,4% dos municípios brasileiros. A tendência é que, nas próximas semanas, a velocidade de propagação da doença seja maior no interior do país. A região norte foi a única que registrou diminuição no número de novos casos e de óbitos na última semana epidemiológica. No nordeste, houve aumento de infectados, mas estabilização de mortes. O sudeste apresentou leve crescimento de novos casos e a região sul foi a que mostrou o avanço mais acelerado da doença, seguida pelo centro-oeste. Fica um alerta, tanto para a população desses estados, como também para os gestores, para reforçar as medidas de atenção à saúde, diagnóstico para que a gente possa passar por todo esse período de sazonalidade, manter os ambientes arejados, ventilados, utilização da etiqueta da tosse, máscaras como um elemento fundamental justamente para evitar novas infecções e principalmente, em caso de sintomas, procurar uma unidade de saúde para atendimento, para uma avaliação clínica adequada. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto